Para finalizar o programa Luiz Câmera Arte, eu quero ler um poema que é conhecido como Loucos e Santos. Ele é comumente atribuído a Oscar Wilde, mas eu nunca vi esse texto em nada que Oscar Wilde escreveu. Acabei visitando o blog de pessoas que fizeram também essa pesquisa para ver se alguém achava esse texto como o de Oscar Wilde, mas também não encontrei nenhuma fonte confiável. O blog Mastigando Estrelas, ele também fez essa pesquisa. A informação que parece ser mais verdadeira é a do site do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, que atribui esse poema a Marcos Lara Rezende. E aí, como eu estou lendo aqui o retrato de Dorian Gray, aqui, né, eu estou lendo o livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, para trazer aqui para o programa nas próximas semanas, eu vi um trecho aqui nesse livro, O Retrato de Dorian Gray, que é bem parecido com o poema. Então, assim, talvez pela semelhança da frase é que tenha havido a confusão. Deixa eu ler aqui para vocês. Diz o seguinte, nessa versão aqui, está na página 9. Então, talvez baseado nesse trechinho aqui, de O Retrato de Dorian Gray, as pessoas tenham feito confusão e atribuído esse poema, Loucos e Santos, a Oscar Wilde. Mas, tudo indica que é de Marcos Lara Rezende. Qualquer dúvida também em relação a essa autoria, é só mandar um e-mail aqui para a gente, que a gente faz a correção. Acho que o mais importante é a gente ter essa ética de sempre buscar a fonte verdadeira, sempre buscar o autor verdadeiro, porque hoje o que se faz na internet, assim, chega a ser absurdo, né? Você troca totalmente. A gente já encontra um texto com cinco, seis autores diferentes, e acaba que o autor que realmente escreveu esse texto perde o crédito pela sua obra. Ou, o contrário, a gente encontra textos de bobagens, de besterol, atribuído a grandes autores. E aí, só realmente conhecendo a obra desses grandes autores, é que a gente vai saber, ter certeza, se realmente esse texto tem as características do autor. Então, fica esse registro aqui, o poema, Que o nome verdadeiro é Amigos Loucos e Sérios, é de autoria de Marcos Lara Rezende. Vamos ao poema agora? Meus amigos são todos assim, metade loucura, metade santidade. Escolho-os não pela pele, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles não quero resposta, quero meu averso. Que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que arde pior em mim. Para isso, só sendo louco. Louco que senta e espera a chegada da lua cheia. Quero os santos para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Escolho meus amigos pela cara lavada e pela alma exposta. Não quero só o ombro ou o colo, quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis nem choros piedosos. Pena não tenho nem de mim mesmo e risada só ofereço ao acaso. Quero amigos sérios daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos adultos nem chavos. Quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois vendo os loucos e santos, bobos e sérios, Crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéreo. É com esse poema que nós terminamos o Luz Câmera Arte de hoje. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide daqueles que você ama. Seja louco e santo, seja feliz todos os dias. Beijos!